Uma tragédia no nordeste do estado, no nordeste do país, perdão, no estado do Pará. A gente fala agora dessa tragédia porque uma das pessoas envolvidas, uma dessas pessoas envolvidas, já trabalhou aqui na região leste, na região nordeste. O que aconteceu? Duas crianças foram assassinadas pelo próprio pai em Cametá. O motivo foi o fim do relacionamento com a mulher, que é titular da delegacia da mulher no estado. Os detalhes agora com a repórter Alessandra Garcia. Alessandra, tem uma curiosidade nesse assunto, é que a delegada, casada com um homem, já trabalhou aqui na região, né? Ô Saulo, a delegada, ela morou durante muitos anos na cidade de Telflotone. Esse homem que cometeu o crime, o marido dela, o Paulo César Viana, ele era mineiro também e ele era dentista. Ele não aceitou o fim do relacionamento, conforme a polícia, e então tirou a vida dos dois filhos, um de 9 e um de 13 anos. Esse crime foi cometido com tiros e depois de matar os dois filhos, ele ainda tirou a própria vida. Esse caso aconteceu na cidade de Cametá, que faz parte da região metropolitana de Belém, que é a capital do Pará. De acordo com as investigações, esse homem cometeu o crime durante a tarde, no momento em que ele estava sozinho com os filhos. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Vizinhos contaram à polícia que a delegada, além de ter expulsado o ex-marido do apartamento em que eles moravam, pediu ainda para que ele saísse da cidade, mas o homem não aceitou e resolveu permanecer na residência. Essa mãe, mesmo em estado de choque, fez questão de sair do hospital e ir ao velório dos filhos, Saulo.